Por que você está me perseguindo? Para convidá-lo a ver a peça Alice no País das Maravilhas Com atores surdos, em libras E com áudio em português Agora no mês de outubro Nos dias 22, 23, 29 e 30 Sempre às 16 horas A Hora do Chá Onde? Centro Histórico Cultural Santa Casa Ah, não esqueça Você pode comprar seu ingresso antecipado ou no local E se não aparecer, cortem-lhe a cabeça